Vamos mostrar a segunda casa, foi em Gaza, em Gaza, segunda casa, vai um pouquinho, puxa um pouquinho para frente, vamos mostrar a casa dele, que era uma casa que ele nunca conseguia terminar, olha a casa de banho dele, que era a casa de banho de caniço, a casa dele, esta casa aqui, ele não conseguia terminar a casa, não conseguia terminar a casa dele, o que aconteceu depois, ele escreveu para o programa Moçambique em concerto e foi realizado o sonho dele, o sonho bonito, o sonho que lhe tornou uma pessoa muito, muito feliz, vamos ver aí, dá para ver? Está aí a casa, aí a casa, em Gaza, ele não conseguia rebocar, está aí, aí a casa foi reabilitada, ficou nova lá dentro, com tijoleira, com tudo, e a casa ficou muito bonita, muito bonita lá dentro, ficou uma casa bonita, 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 uma casa linda, 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 eles foram para lá, a entrevista e tal, cada um a contar a sua história, como foi a sua vida, aí o lado de fora, consegue puxar um pouquinho para ir para o lado de dentro, só um pouco, só um pouco, só para as pessoas verem o histórico até chegarmos, até chegarmos a casa, até chegarmos a casa, como era a casa, a casa era assim, e depois a casa foi reabilitada e ficou daquele jeito, uma casa bonita, muito bonita, ficou uma casa bonita, não é? Repetiu de novo, vamos ver, olha, aqui é dentro da casa da senhora, bonito, bonito, como é bonito, realizares o sonho do teu povo, olha a casa dela, ficou bonito, a senhora chorou muito, chorou muito, isso foi em Gaza, foi na província de Gaza, olha a casa dela, ela não vinha, ô Vano, a tua casa está assim? Então escreva para o boss realizar o teu sonho, é melhor escrever aí, mandar a tua mãe escrever, ver, o Vano é o nosso cameraman aqui, é a casa, aí os beijinhos saiu, saiu até a lua de mel aí nessa noite, meu amigo, estava tudo realizado, sabe que as mamães gostam de ter uma boa casa.